Final do retorno contra o Havaí. A Chapecoense empatou o jogo depois de estar perdendo por 2 a 0, o que estava à vaga para a decisão do campeonato catarinense. E o zagueiro Groli garantia o primeiro título como atleta profissional. Primeiro final, primeiro título como profissional. E agora foi em busca do geral, que é um objetivo maior agora. E o jogo sempre muda rapidamente no futebol. Groli começou o ano como uma aposta na Chapecoense e vai começar 2012 na pré-temporada do Grêmio. O jogador tem dia e hora para vestir a camisa tricolor. Eu me apresento dia 4, dia 4 de janeiro, às 16h30. É a apresentação com todo o elenco. Dia 6 a gente já vai para a pré-temporada de Mendes Gonçalves, daí começa mesmo o ano 2012. Na verdade, o ex-zagueiro da Chapecoense já vestiu a camisa do Grêmio. Foi nos exames médicos. Eu particularmente nunca tinha ido no Olímpico, nunca tinha pisado. A hora que eu entrei lá, vi o tamanho do estádio, fiquei até surpreso. E a felicidade bateu. O sonho, como eu falei, de poder realizar não tem nada melhor. Então, a vontade é que chegue logo em 2012. Estou um pouquinho ansioso até para poder vestir de vez a camisa do Grêmio. 22 anos de idade e a grande chance da carreira. É um filme que começou lá em São Miguel do Oeste. O zagueiro garante estar focado no Campeonato Gaúcho de 2012. Eu tenho que chegar lá e mostrar. Então, vai depender de mim mesmo. Então, tudo o que vai acontecer, eu tenho que... A responsabilidade é minha. Então, eu tenho que chegar lá bem, focado e procurar fazer o meu melhor desempenho possível.